Olá, construtores! Sejam bem-vindos a outro episódio de MEC, o Construtor de Vistas. Eu amo esportes de inverno, mas onde eu moro dificilmente nós temos neve. Então, eu tive que improvisar. E se eu tornasse o meu quintal o país das maravilhas de inverno? Uau! Parece muito bom! Agora nós estamos prontos para o extravagante espetáculo de esporte de inverno do MEC. Competindo no evento de hoje, nós temos Veloce Racer, Tulligan e Forward Force. Quem vai levar a medalha de ouro? Eu mal posso esperar para descobrir. Para o nosso primeiro evento, vamos ver qual carro consegue pular mais longe. Agora vamos colocar todos juntos nesta descida e vamos lançar meus carros pelos ares. Eu até já fiz alguns pequenos espectadores em seus esquis para torcer pelos carros. Agora é hora de competir! Eu já arrumei minha pista em minha montanha de neve, mas a pista continua escorregando. Eu acho que se eu colocar algumas peças em cima, isso pode ajudar a equilibrar o peso. Vamos fazer alguns testes para ver como a pista funciona. Aqui vamos nós! Veloce Racer, Forward Force e Tulligan. Agora é a hora da parte mais inclinada. Vamos ver se eles vão sair da pista. Bem, a pista permanece no lugar. Eu acho que eu posso fazer os carros voarem ainda mais longe. Vamos fazer isso! Eu estou fazendo essas crateras no final da descida para criar um grande salto para os meus carros. Eu provavelmente deveria estabilizar o lançador e então adicionar uma cratera extra. E se eu dobrar isto e uma outra cratera, assim, e adicionar um patamar extra aqui? Sim, parece bom. Vamos testar isso. E aqui vai! Forward Force, Tulligan e Veloce Racer! Uau! Olha como eles voam! Eu vou dar a cada um deles algumas chances para ver qual vai mais longe. E parece que o Forward Force foi o campeão! Certo, nós já descobrimos quem deu o maior salto. Mas e se nós construíssemos uma pista mais longa e cheia de curvas, voltas e reviravoltas e ver qual deles consegue chegar mais longe? Esta é uma pista cheia de desafios para este momento do evento. Vamos ver como eles se saem. Essa não! Não! Ainda não! Ah, não! Os carros não estão rápidos o suficiente e o chão é muito irregular. Eu estou colocando um par de bastões de esquis nesta curva para manter a fluidez deste piso instável. E eu vou colocar um impulsionador extra bem aqui. Isto também deve ajudar. Agora estamos prontos para cronometrar cada carro. Eu daria a cada carro três voltas para ver qual mais rápido. Forward Force, larga com força, faz volta de sacarrolhas, passa pelas curvas e ele consegue! E esta é só a primeira volta de Forward Force. Aqui vai a segunda volta. Muito boa! E é a última volta! Ele não conseguiu completar. Ah! Voou para fora da pista. Velociracer simplesmente não consegue fazer a última volta. Será que ele vai conseguir dessa vez? E ele fez! Uma boa volta de cinco segundos. E por último, mas não menos importante, Tuligan. Faz sua volta. Tuligan completou a volta. Mas foi um pouco devagar. Vamos ver se nós podemos fazer melhor. Segunda tentativa. Muito boa! Um pouco mais rápida, uma pequena batida no final. Ah, é! Nós conseguimos pegar esse salto. Bom trabalho, Tuligan. Nós já temos o nosso campeão. E ele é Tuligan, que fez a volta mais rápida do dia. Um dos meus esportes favoritos é o slalom. Que é quando um dos esquiadores fazem um zigue-zague e seguem contornando os obstáculos. Na maioria das vezes, eles usam bandeiras. Mas você pode fazer o zigue-zague em torno de qualquer coisa. Então eu construí uma montanha com ondas e obstáculos ao redor dos meus mini pinheiros de inferno e bolos de neve felcudas. Esta é a minha pista especial para a corrida com obstáculos. Como o Forward Force ganhou nossa competição de salto e o Tuligan ganhou nosso evento de velocidade, em nosso evento final nós teremos uma batalha pela medalha de ouro. Quem será que vai vencer? Vamos fazer alguns testes. Uh, para fora da pista. E eles perderam muito embalo dessa vez. Forward Force quase nem consegue completar a última volta. Uau, muito embalo dessa vez. Meus carros continuam pulando na pista. Eu acho que nós precisamos igualar estas partes. Eu colocaria alguns blocos para estabilizar. Um outro impulsionador. E eu usarei palitos de picolé para suavizar alguns buracos. Agora eles podem disputar cabeça a cabeça. Vamos ver qual deles é o mais rápido. E vai! Forward Force facilmente ganha o primeiro round. Vamos ver se ele consegue fazer isso outra vez. Eles estão pescoço a pescoço. Ou deveria dizer roda a roda. Eu sou muito engraçado. Tuligan ganha o segundo round. O que significa que a próxima corrida decidirá a competição inteira. E na foto final... Forward Force é o vencedor! E em terceiro lugar... Com o salto mais incrível do dia... Velociracer! Em segundo lugar... Com o melhor tempo nas pistas de corrida... Tuligan! E o grande ganhador do extravagante espetáculo Esportes de Inverno do Mac... Ganhando tanto o evento número 1 quanto o evento número 3... Forward Force! Uau! Essa foi a melhor competição de todas. Eu já vou começar a pensar nos carros para competir no próximo grande evento. Você também pode criar seus próprios eventos em sua casa. Quais esportes você quer experimentar? E até a próxima! Lembrem-se, com um pouco de imaginação, qualquer coisa é possível. Até mesmo jogos de inverno em um dia quente. Obrigado por assistirem e vejo vocês na próxima criação de pista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem cá, vem cá, vem cá, se divirta comigo. É hora de correr, da diversão a conquistar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá e sorrir. Coração pulsando anil, não tá legal só com hot drills. Monster trucks que esmagam pra detonarem com hot wheels. Sempre acelerando, o clima de natal em coração a mil. Lembrando aqui, dessa sensação, a hora de comemorar começou. Vamos todos juntos. Yeah! Vai lá, vai lá, somos amigos. Vem cá, vem cá, se divirta comigo. É hora de correr, da diversão a conquistar. Vai lá, vai lá, se divertir. Vem cá, vem cá, vem cá e sorrir. Coração pulsando anil, não tá legal só com hot wheels. Coração pulsando anil, não tá legal só com hot wheels. A magia de diversão só começou. Olha o novo hot, dá um show. As meias aqui, 300 ali, acelerando com hot wheels. Vai lá, vai lá, somos amigos. Vem cá, vem cá, se divirta comigo. É hora de correr, da diversão a conquistar. Vai lá, vai lá, se divertir. Vem cá, vem cá, vem cá e sorrir. Coração pulsando anil, não tá legal só com hot wheels. Coração pulsando anil, não tá legal só com hot wheels. Bem-vindos à Caverna da Nevasca. Que fria! Eu ouvi dizer que o Yet mora nessas cavernas de gelo. Não existe Yet nenhum. Cuidado! Uma armadilha de bolas de neve. Mas vamos lá! E agora, o primeiro desafio. O Demo Derby é muito grande. É muito grande, é hot wheels! É muito grande, é hot wheels! É muito grande, é hot wheels! O Loco Punk se assustou com o Loco Punk se assustou com o Yet e caiu no Canyon de Neve. O Fire Alarm passou tranquilo para a próxima fase. É muito grande, é hot wheels! Que deslize! Que deslize! É muito grande, é hot wheels! 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 Uou, essa foi por pouco! O Tiger Shark passa o Snakebite no salto e desliza em quatro rodas para a próxima fase. Demão a Fúria! Bigfoot. É muito grande! É Rock Wheels! Infração na pista! O Bigfoot tenta ganhar vantagem e passa para a faixa do Radical Racer mas o Radical Racer acaba rindo por último e manda a Bigfoot para casa sem nada! Manda para a sarjeta! Já estamos na segunda etapa! Uou! Cuidado! Mal posso esperar para correr! Ah é! Se liga na velocidade! O cheiro é perigoso nessas condições! Jailo Derby vs. Firearm! É muito grande! É Rock Wheels! O Firearm perde e o Demo Derby vence! O Firearm capota na caverna congelada e vira lanchinho do Yeti! Se liga na velocidade! Você pode ter até músculos! Mas farei seus ossos tremerem! Tô morrendo de medo! Então vamos ver! Bound here! Versículo! É muito grande! É Rock Wheels! Como assim? Uou! Olá! Eu não acredito! Temos que ver de novo! Os dois Prunks saltam ao mesmo tempo e derrapam ao mesmo tempo! Mas o Bone Shaker desliza no gelo e vai de marcha ré para a próxima fase! Uau! Essa foi demais! Sai na frente se não te espargo! Saca só! Não entra no meu caminho se não te atropelo! Quando eu vencer, não vai chorar pelo óleo derramado! Rhinomikes vs. Dairy Delivery É muito grande! É Rock Wheels! E a encomenda caiu! O Dairy Delivery acaba indo direto para o fundo do Cânion de Neve e Rhinomikes não perde tempo no gelo! O Rhinomikes agora vai direto para a semifinal! Força Bruta! O meu objetivo é a Copa Titã! Mesmo que eu tenha que perseguir o rato! Não importa! Eu vou ganhar esta vitória! Tiger Shark vs. Radical Racer É muito grande! É Rock Wheels! Que moleza! E o Yeti ataca novamente e manda o Radical Racer para a sarjeta gelada! O Tiger Shark não para e desliza para a semifinal! Com o Yeti, lá vou eu! É hora da semifinal! E o Yeti fez uma armadilha de neve! Boneshaker, amigão! Vamos detonar essa pista de gelo! Só seremos amigos depois que eu vencer a Copa Titã! Parece que alguém está de mau humor! Delivery vs. Boneshaker É muito grande! É Rock Wheels! Avalanche! O Demodermy e o Boneshaker detonam a armadilha de neve do Yeti e o Demodermy chega fazendo acrobacias estilosas e vai para a final! Se você se divertiu, ganhou alguma coisa! Eu vou passar por cima até chegar à final! Só não vai começar a outra avalanche, tá legal? Rally vs. Tiger Shark! É muito grande! É Rock Wheels! Mas que fria! Os Trunks estavam empatados na caverna de gelo, mas o Rhino-Mite sentiu o impacto da avalanche e o Tiger Shark chegou empinando no final para vencer! nadando para ser campeão! É amigos, chegou a hora! Os Trunks conquistaram as montanhas congeladas e fugiram do Yeti sem um arranhão! Quem sobrar leva a Copa Titã! Demodermy vs. Tiger Shark! É muito grande! É Rock Wheels! Acabou! É o fim! O Demodermy e o Tiger Shark lutaram pela posição na caverna, mas as nadadeiras do Tiger Shark congelaram e ele capotou antes do final! O Demodermy cruza a linha de chegada e vence a Copa Titã! É, a manobra é radical! É isso aí! Então, Demodermy, você arrasou na pista hoje! É isso aí! Eu tava muito focado! E pronto pra qualquer dificuldade causada pelo Yeti! Então podemos dizer que você é frio e calculista! Muito bem, Trunks! Vamos correr! Desliza e derrapa sem parar! Bom, isso é tudo por hoje, fãs de corrida! Até a próxima no Torneio de Titã! Apertem bem os cintos, pessoal! A grande final da Copa dos Campeões acaba de começar! Para reivindicar a vitória, Mega Rex e Demodermy vão enfrentar cara a cara os Pagazila! E o que é essa coisa? É, ele nem parece tão assustador. Aquele é o monstro mais assustador que eu já vi na vida! Ah, a coisa não tá bonita pra vocês dois. Vamos lá, Mega Rex! Vamos ser velozes e esmagar com força! Esmagar e rukir! É isso aí! É só tão... Não se preocupa, Demodermy! Deixa comigo! Beleza! Esses Magazila tá criando tanto caos, eu não sei pra quem torcer! Uma banana ciborgue gigante viria a calhar mesmo! Essa foi boa, Motossauros! Nossa, esse macaco é forte mesmo! A gente ainda nem deu uma amassadinha! E eu amo amassar! Vamos tentar uma coisa diferente. Pronto pra esmagar? E rukir! Mandou bem! Uau! A Demodermy e o Mega Rex realmente deram um curto-circuito nele! Tiger Shark, o que acha disso? Olha, carinha locutor, eu acho que... Eu acho que... Falou bem, Tiger Shark! Falou bem! A Taça dos Campeões! Ah, agora isso virou pessoal! Beleza, Monster Trucks! Chega de motores parados! Nós temos que entrar lá e ajudar! Mas é a Copa dos Campeões! A gente pode fazer isso? Eu acho que essa é uma das horas em que as regras viram caos! Belezura! E qual é o plano? Essa criatura deve ter um ponto fraco! O Bonnie Shaker e eu vamos rastreá-la! E eu vou aproveitar pra bater e esmagar! Ótimo! O Ray Seis e eu vamos usar velocidade pra criar uma distração! Eu aceito esse desafio! E eu vou dar uma ajudinha ao Mega Rex e Demo Derby! Gangster, pode distrair o monstro? A minha hora chegou! O que ele tá dizendo? Ele disse que quer ajudar! Vamos precisar de todos os Monster Trucks que conseguirmos! Bem-vindo ao time, Motossauros! Beleza, pessoal! Vamos! É muito grande! É Hot Wheels! Se quer ajudar esses perdedores de para-choques, vá em frente! Eu não vou te impedir! Eu nem precisava de amigo mesmo! Será que ele nunca vai ficar sem pneus? Não! Tema o frenesim! Você não acerta o que não consegue alcançar! Eu aceito esse desafio! Vamos lá! Vamos pra perto daquele macaco! Eu sujei você! Tem razão, Motossauros! Aquilo na cabeça dele parece mesmo um alvo! Como é que você faz isso, hein? Tem que ser mais rápido que isso pra me pegar! Não! Não! Aí, esmagazila! Eu chamo isso de Modo Dinamite! Agora vamos detonar os motores de esmagazila! Rhinomite! Que bom te ver se juntando ao time! Que tipo de amigo eu seria se eu não ajudasse a minha dupla Motossauros? Também senti a sua falta, amigão! Como é que você consegue entender ele, hein? Você só precisa ouvir! E isso é uma coisa que eu prometo que eu vou melhorar! Ele disse que parece que tem um ponto fraco na cabeça de metal gigante do esmagazila! A cabeça do macaco fica lá em cima! Como vamos conseguir fazer isso? Modo Dinamite! Modo Dinamite! Mas primeiro vamos precisar de um truck maior! Motossauros, qual é o plano? Tem uma caixa especial escondida na rima! Se conseguirmos colocar o Mega Rex lá dentro, vai transformá-lo em um Mega Mega Rex! Então, vamos usar o Modo Dinamite pra esmagar esse esmagazila! Modo Dinamite! Caixa de esmagar! Mega Mega Rex! Eu gostei dessa ideia! Você vai levar o Mega Rex pra caixa de esmagar e eu vou me preparar pro Modo Dinamite! O que é isso? Parece que o Mega Rex e o Motossauros estão se dirigindo para alguma arma secreta! O que quer que eles estejam planejando, espero que seja rápido! Mas e a gente? Pra isso funcionar, vamos precisar que todos destruam aquele braço robótico lançador de pneus! Aquele braço lançador de pneus parece bem esmagável pra mim, hein, Bonnie Shaker? Com certeza! É hora de bater e esmagar! É hora de esmagar! Belo lance, Bonnie Shaker! Valeu! É isso! Esmagar e rugir! Esmagar e rugir! Forte na mente! Esmagar e rugir! Esmagar e rugir! Eu não consigo acreditar, pessoal Em todos os meus anos de locutor de Monster Trucks Eu nunca vi nada como isso Todos os Monster Trucks da Hot Wheels Se juntaram para derrotar os Magazila Aí, pessoal Desculpa sobre antes É que pra mim é difícil trabalhar em equipe Acho que é isso que você pode aprender Com o acampamento de arrasar O que me diz, amigão? Quando amigos trabalham juntos Qualquer coisa é possível Bem, aí estão os fãs esmagadores Amigos que trabalham juntos Derrotam gorila e ciborgue gigante juntos E agora é hora de entregar a taça dos campeões Aos vencedores deste ano Demo Derby e Mega Rex Parabéns a vocês dois Por nos mostrarem que os campeões trabalham juntos Agora, para o troféu de vocês Aí, devolve Ei, devolve isso Volta aqui, seu bicho danado Estamos ao vivo da Monster Trucks Island Desta vez, estamos no topo da Montanha de Gelo Onde todos se reuniram para assistir os Monster Trucks Indo frente a frente a uma corrida de downhill gelada Desde o começo, eles deverão se livrar de um avalanche de bolas de neve gigantes Ao pé da colina, eles farão um salto gigante sobre os geiseres quentes E finalmente, eles deslizarão pelo lago congelado Antes de concluir o passeio Quem ficará frio? E quem levará a taça a Titã de Hot Wheels? A competição Monster Trucks está ficando cada vez mais quente Vamos lá! Steer Clear Skeleton Crew Blizzard Basher Se é Monster Trucks, é Hot Wheels E com o Skeleton Crew Blizzard Basher fora do caminho Steer Clear leva a vitória Parece que o Skeleton Crew Blizzard Basher capotou Se é Monster Trucks, é Hot Wheels O Geyser enviou o Twin Mill para o final Vamos conversar com o vencedor Twin Mill, conte-nos como você venceu esta corrida Sambio Rex, foi latir para o Geyser errado Se você me entende Five Alarm Bone Shaker Blizzard Basher Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Ah, é isso aí! Espere! Five Alarm vem de três para vencer Bone Shaker Blizzard Basher venceu a competição Mas o piso escorregadinho Mas o piso escorregadinho o mandou para a floresta Uau! Que corrida! Esse fez V.A. Bomber Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Caramba! É sério? Pode isso? Ele conseguiu! Vamos ver de novo! O V.A. Bomber explodiu Evitou a avalanche E veio caminhando para a vitória Mas Rissi Fit não teve tanta sorte One Bad Goal Roger Dodger Blizzard Basher Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Eles andam juntinhos Mas Roger Dodger Blizzard Basher leva a vitória Vamos ver na repetição Para One Bad Goal foi um tropeço Mas Roger Dodger Blizzard Basher venceu chegando de ré Bad Catitude Smash Squad Blizzard Basher Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Olhem só isso! Um final perfeito para Bad Catitude Se você competir contra o gato Ele enviará suas garras em você Smash Squad Blizzard Basher se esconderá novamente Depois de ter caído no Geyser Local Punk Abysmal Blizzard Basher Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Local Punk permanece na pista para vencer Falando em coisas malucas Nem mesmo uma avalanche e uma virada para frente no chão congelado Poderiam detê-lo Local Punk vence a corrida Milk Monster Mega Rex Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Oh não, Monster Milk derramado Vamos olhar de perto As rodas dianteiras de Milk Monster apontaram no ângulo certo Mas o impacto do Geyser as elevou ainda mais E isso arruinou a vitória Mega Rex segue na frente Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Tão simples como dar um passeio na fazenda Steer Clear vence novamente Se ele continuar ganhando assim, ele disputará esta competição pelos chifres Ah não Ah não Five Alarm V8 Bomber Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Incrível Vamos ver de novo O Five Alarm alcançou a barreira primeiro Que a interrompeu e permitiu que o V8 Bomber seguisse na frente Mas, quando o V8 Bomber perdeu o pé no chão congelado Ele deixou o alvo E o Five Alarm alcançou a vitória Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Roger Dodger Blizzard Bashar não pode permanecer na competição Vamos conversar com o Bad Caddy Tune Você deveria ter usado cada uma das suas sete vidas naquela corrida Como você fez isso? Eu aterrissei sobre as patas e a chance de vencer e aproveitei Loco Han Mega Rex Última corrida das quartas de final Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Uau Vamos falar com o vencedor Loco Punk, conte-nos o que aconteceu Bem, eu vou te dizer Mega Rex foi uma mega dor por aí Mas eu encontrei uma maneira de derrubá-lo E eu peguei o W Tá derretendo Steer Clear Vai Valor Se é Monster Trucks, é Hot Wheels E o Steer Clear tropeça Escorrega, cai e vira para mais uma vitória Vamos conversar com o nosso vencedor Steer Clear, você deve estar tonto de todas as corridas Eu continuo reunidos e continuo vencendo, chefe Vou continuar fazendo isso até as vacas chegarem em casa Nós vamos em frente Oh, não! Bad Carriage Bad Carriage Bad Carriage Vamos olhar de perto Quando Bad Carriage É invertido após o salto A velocidade faz com que ele tombe E a avalanche de neve faz o resto Para que Loco Punk Chegue a final confortável Estou derretendo! Steer Clear vs Logo Pump Tudo será definido aqui! Se é Monster Truck, é Hot Wheels! Uau! Logo Pump vence tudo! Steer Clear ficou preso! Logo Pump continuou como um trem desgovernado e eles não conseguiram detê-lo! E o Logo Pump vence a competição e ganha a Daça Titã! Parabéns! Junte-se a nós da próxima vez, hein? Espere! O que é isso? Santo Deus! Uma dúzia de carros Hot Wheels! Onze são empilhados e apenas um chega ao fim! Eles voam, rolam e deslizam em direção ao Geyser! Eu gostaria que eles tivessem trazido seus trajes de banho! Seis Monster Trucks também participarão! Há! Eles começaram bem! Mas o Geyser e o chão congelado tinham outros planos! Cuidado com o primeiro passo! Escorregue um pouco! Ah, sim! Aqui vamos nós! Dois Mega Monster Trucks querem se divertir! Eles quebraram a pista! Uau! Ele chegou ao fim! Vamos ver de novo! Esses Mega Trucks deslizaram pela montanha glacial e cruzaram a linha de chegada! Isso é tudo por hoje, amigos! Parabéns mais uma vez ao Local Punk, vencedor da Taça Titã de Hot Wheels! Não perca mais corridas épicas aqui no Titãs Tournament! E aí Se inscreva no canal. 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 O que eu perdi? Nada. Ai, linda. Vocês são rápidos, mas não rápidos o suficiente. Vamos te pegar agora, Levarde. O que eu perdi? Ele nos despistou. Queria que o Elliot estivesse aqui. Ele ia amar essas manobras até vindo de um vilão. Eu tô amando mesmo. Elliot, você tá bem? Nós dois estamos bem. Nós? Elliot e Elliot, ao seu dispor. Acontece que a minha cópia do mal é incrível demais pra ser um vilão. O que eu perdi? O que eu perdi a minha cópia do mal é incrível demais pra ser um vilão. O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu perdi? Eu perdi a minha cópia do mal é incrível demais. Uhul! Isso! Vamos lá! Uau! Olha só o Tetra Flame! Ah! É como se cada manobra incrível que eles fazem o ativasse! Legal! É... Você acha que é importante? Hum... Rápido! Troque o chip e aperte o botão de ignição do buraco de minhoca quando eu disser O Dravy me traiu! O quê? Isso é tão... inesperado? Aí, Nevard! Já pensou em não tentar dominar todas as cidades Hot Wheels? Não é tarde demais pra mudar de ideia! Você ainda é mais pouco do que eu pensei! Ative o Tetra Flame! Agora! Eu preciso de mais poder! Três... Dois... Boa viagem! O que você está fazendo aqui? Não importa! É tarde demais para me parar! É? Eu sei! Neste momento, você não pode deixar o Nevard fugir para a outra cidade Hot Wheels! Vocês nos enganaram! Vocês deixaram o Nevard fugir para outra cidade Hot Wheels! E deixamos ele fugir! Mas ele nunca mais vai conseguir roubar o poder de outra cidade Hot Wheels! Ele tá indo pro deserto entre dimensões! Olá? Olá, Eliott! Uau, Eliott. Ótimo plano. Valeu. Eu odeio acabar com a festa, mas... Alguém percebeu como o Tetra Flame está? Foi o que aconteceu da última vez. O buraco de minhoca queimou o Tetra Flame. Isso é ruim. Não temos poder o suficiente para ir para casa. Essa não. E a nossa cidade, Hot Wheels, vai perder o seu poder para sempre. Ah, que coisa chata. É? Vocês não, Eliott, deveriam ter visto como ele estava há uns minutos. O Tetra Flame estava brilhando, como nunca. Parecia que cada manobra incrível que alguém lançava fazia com que ele brilhasse mais e mais. E se não for o Tetra Flame que gera o poder da Cidade Hot Wheels? E sim o poder da Cidade Hot Wheels que alimenta o Tetra Flame. Então vamos lá lançar umas manobras poderosas. Isso! Você pega a pista de baixo. E eu pego a de cima. Eu não sei bem o que vocês estão fazendo aí, mas continue. Pode deixar. Aê! Uhul! É isso aí. Uhul! É assim que se faz. Precisamos de manobras mais poderosas que essas. Que tal dirigirem uns dragões? Isso! Como é? Essa cidade é muito louca! É impressão minha ou sem o Nevard por aqui? As criaturas estão até se divertindo. Espero que não seja só impressão. Mas o que a gente faz agora? Macarrão? Com queijo! Uhul! Muitas escamas! Não consigo olhar! Conseguiram! O Tetra Flame está brilhando como o Sol! Esse Tetra Flame tem o poder mais poderoso que eu já vi! Continue veloz! Continue inteligente! Valeu pelo empurrãozinho! Você sempre foi capaz! Não me faça voltar pra ver a sua velocidade! Como se você pudesse me alcançar! Vou sentir sua falta, Elliot! Iguais! Iguais! Iguais de novo! Pronto pra irmos, Draven? Não! Eu vou ficar! O quê? Por quê? Todos conheceram suas cópias de outra dimensão e descobriram que há de bom e ruim um no outro! Eu quero conhecer a minha cópia se ele voltar da exploração! Valeu pela ajuda! Cuide bem das nossas cópias! Aceito o desafio! Hora de ir pra casa! E trazer o poder de volta para a nossa cidade, Hot Wheels! Vamos acelerar! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.